eu acho que eu não mexi muito nas coisas deles 55? sacanagem de novo isso velho, cadê a espada dela? ae 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 Ai pega Quantos bichos desses tem? 4 mais o guerreiro Olha meu amigo, meu amigo Charlie Brown Agora receba ou não Olha, pega Vai pra onde? Nada pega Então hein Nada pega Nada pega Agora que o Sorcerer não acertou uma Pra onde? Pra onde? Ai Pega Tá como vem Ai ai Que eu vou mostrar o da face Olha lá Pedro, esse aqui é o Rogue O Dash Com o Canning Action Boa Pantom O movimento é sexy Cola aqui, mas fica escondido aqui pra dar cover É Onde? 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 Qual é o arquétipo que tu tá? Não, não tô no level 2, ainda não tem não Como funciona isso aliás Max é o level 20? Não 12 O level máximo aqui é 12 Cara, não acertou nenhum golpe, mano Derruba, né? 11 Receba Inaction para Dash Quebrou uma concentração do Silence Da frente para não gastar o movimento do outro Vem para cá Você nem vê o humano, né? É Fica aí mesmo E eu Caiu Nossa, morreu na oportunidade GG, easy Uma coisa boa Um monte de trabalho para escutar um sarcófagos E aí Amém. Amém. Eu sou o Munra. O cara aqui assusta, mas ele na real é um NPC aliado. Ele revive nossos personagens mortos por 200 de Gold e dá respec. Que forma curiosa de se despertar. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Qual é o custo de um único mortal? Estou explicando o jogo para a galera aqui, não é questão do spoiler. Qual é a pergunta? Curiosidade. Nada mais. Nada mais. Você vai... ... 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 Tchau. Tchau. A raiva é isso, véi. Não, não. Para. Não, fica aqui. Maluco, que raiva, véi. Esse bagulho. Três. Vem pra cá. E dá um grupo nela. Isso, isso que eu quero. Agora vocês vêm aqui. Mano, você vai fazendo uns bagulhos. Você dá uma quebrada no jogo, né? Ó. Alguém passou no stealth, não sei quem que é. Era pra começar um evento aqui, não começou. Olha, tá rolando a cinemática, mas eu não tô assistindo a cinemática. Eu não tava vendo a cinemática, porque eu tava com outro personagem selecionado que não tava na treta. É, bugou. Mas o que o jogo tentou fazer foi um negócio legal. Que era eu não ver a cinemática, porque eu tava com os personagens que estavam fora da zona de ação ali. Esse Warlock e Sosh Buckland aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau. Ai! Nada, pega. Tá certo? Não. Vai Zavlor. Rapaziada aí, atirou lá no Coblin, errou. Olha o Bugbear, vral. Podia ter usado o Twin Head Spawn, né? Que raio é foda, né? Merda! Por que que eu não tenho vantagem? Eu tô em cima dele, hein? Esse jogo tem umas regras, véi. Tipo... Colocaram mais cinemática pra tirar a regen da lanta. Eu não joguei isso aqui no World Access. Eu não cheguei até aqui. Joguei bem... Joguei nada, né? É... Cara, mas esse jogo deu uma quebrada no Rogue, viu? Na boa. É... É tipo, aqui eu tô acima dele, mas ele não considera, entendeu? Vantagem. Olha lá. Mesmo Ranged. Não, então. É outra pessoa perto ou vantagem. Essa é a regra e é o que tá escrito. Cadê o Sneak Attack? Sneak Attack. Dá um D6 a mais. Se você tiver vantagem. Ou se você tiver um aliado perto. E você não tem desvantagem. Entendeu? Tem, tem proficiência. Normal. É... É só jogar meio bugado. Tipo, aqui ele não tá considerando que eu tô em cima desse cara, tá vendo? Ó. Ele tá dizendo que eu tenho desvantagem até porque eu tô perto. O... No menor sentido. Eles deram... Esse jogo deu uma bela perfada nisso. Dá um negócio. Deixa eu tentar andar aqui pro lado. Vamos ver se às vezes é porque... Nada. Ele não considera que eu tenho vantagem porque eu tô aqui. O Sneak Attack Ranger. Eu vou atacar... Vou usar o Sneak Attack ali. Aquele bicho que lá ele considera que eu tenho vantagem. E vou usar minha bônus action pra atacar com o Off Ranger esse que tá perto. Aquele meu Ranger Rogue lá... Eu acho que você é Ranger outra coisa. Vai que vai. Homem. Que isso? A menina tá no chão, caralho. Tem que pegar fogo, eu acho, né? Tem que pegar fogo, eu acho, né? Essa gordura. Caralho, a menina não tava morta. Ela tava só caída por causa da... Esse bagulho no chão aqui. E aí Ah, eu não tenho vantagem contra esse cara aqui Pera, contra esse aqui eu tenho Contra esse aqui eu não tenho Entendeu o problema? Agora tem Antes não tinha, agora tem Agora eu mando um negócio Tem que ter vantagem, pera aí Aí ó, vou tirar o Zink Attack Vou pelo Attack Hand Olha lá o que tá escrito aqui ó High Ground High Ground me dá vantagem Mas não conta pro Zink Attack Entendeu? É louco isso E pra cá eu tenho Porque pra cá ele deixa eu usar Ah, cadê o Zink Attack Aqui ó Aqui ó Aqui ele deixa eu usar Aqui ele fala que eu tenho vantagem High Ground Eu falo aqui não Ele nem tá me dando Agora que eu vi Ele nem tá me dando vantagem Por conta do High Ground É isso que eu ia falar É o ThreatNed Que tá me dando vantagem Ele não tá me dando É isso aqui ó Não, é esse ThreatNed Que tá dando desvantagem E não por eu tá mais alto Do que ele E ele tá ThreatNed Porque O inimigo tá perto Ele tem desvantagem Em ataque rendido O cachorro Não faz sentido isso Tipo É invalida Rogue Ranger Achei aqui Qual que é Como não é assistido Tudo bem que o jogo não segue A regra do ID Ele só é baseado nisso Mas Se ela ganha mais dois E não vantagem Porra Rogue Ranger não serve pra nada Só se for melee Ranger melee Que é uma coisa Sei lá É forte Mas eu não gosto Vou dar respeito Na minha classe Então Minha outra Sessão Vou ler de novo ThreatNed Tá Olha o que eles fizeram Eles inverteram O que que normalmente A gente faz Quando tem inimigo Perto Você dá mais dois E quando você tá mais alto Você dá vantagem Aqui eles inverteram Quando você tá mais alto Você tem mais dois E quando você Tá perto Você tem vantagem Então o Ranger Rogue ainda É bom Se a gente tiver alguém Lá na frente Pra encostar no bicho Entendeu E no final Não usei o Snake Attack Ele desvia de todas As minhas Porra Por que que ela não joga Passando no chão Pra me curar também Dado carmico Dado carmico Não Tá desativado Dado carmico Sem dado carmico Não Tá desativado carmico Não tá cuidado carmico Quer ver que tá Só que eu falei Carmico que dá isso Esse aqui Só pode dizer que eu não usei Ah Podia ter matado os dois Isso é mó legal Os mano É pra evitar As streaks de azar Tô ligado Mas ele evita Streaks de De sorte Também né Paralho Pouca ideia Ataca com as duas armas De uma vez Caralho mano Goblin imortal Mano O bicho tá cercado Rebentando a galera Ele jogou uma pote Caralho Haha da hora Inside All of you More may follow Open the gate Open the gate The only one left behind Vamos ver. Vamos ver.